Olá, amigos da horta! Vim partilhar com vocês que hoje fizemos uma colheitinha de espinafre. Olha que bacana! O espinafre acabou virando matinho aqui no quintal e ele está nascendo em todos os vasos. Com certeza tinha sementes na terra, né, que eu reaproveitei, plantei em vasos e as sementes brotaram, germinaram. O espinafre é assim mesmo, né, ele tem um tempo de dormência, né, em que ele cai na terra e fica lá quietinho, né, e depois ele começa a brotar e virou matinho aqui. E olha a bela colheita de espinafre que eu fiz hoje. Hoje tem omelete. E aí, vocês gostam de espinafre?